Hoje nós vamos fazer a experiência da água que sobe na garrafa. Para fazer isso, nós vamos usar uma vela, água, uma garrafa e um prato fundo. Sim, e para colorir a água, nós vamos usar corante azul. Para estender a vela, vamos fazer. Primeira coisa é queimar a ponta de trás da vela. Deixa aqui, e aí. Pronto. Tá, a segunda coisa é colorir a água. E depois misturar. Agora a gente joga a água dentro do pão. E depois é colocar a garrafa de vidro dentro. Bom, isso acontece porque quando a gente acende a vela, ela consome o oxigênio. E essa pressão que está dentro da garrafa, ela baixa, diminui. E essa pressão que diminuiu, ela perde para a pressão que está aqui fora. E faz com que... faz uma pressão na água. E essa água, ela vai começar a subir, ocupando o espaço que está vazio da garrafa.